E fala galera, é bem-vindos ao canal Gameplay M2 aqui, quem fala é o Morek Galera, o seguinte, estamos aqui com mais um Mata-Mata, dessa vez vai ser Soco Melee Fight Club, beleza? Eu tô aqui com toda a gangue mercenária, tô com o Ted, o Mestre do TJ, o Ribeiro, o Forasteiro, o Dark E um aqui que entrou de tronometido, o Fantasma 01, beleza? E mano, o seguinte, se você quiser participar dos Mata-Mata, dos serviços que a gente tá fazendo aqui online Eu, TJ e a galera da GM, o link tá aqui embaixo na descrição do nosso comando lá no GTA V de PC Somente PC, beleza? Então vai lá, clica lá e começa a jogar com a gente Se você quiser saber quando a gente vai fazer gravar, a gente avisa nas nossas redes sociais Eu aviso no meu Instagram, que tá aqui embaixo na descrição O TJ também avisa no Instagram dele, que não tá aqui embaixo na descrição Mas você pode ir lá no canal dele e pegar na descrição também, entendeu? Então é isso aí, tamo junto e só bora pro vídeo Eu lembro quando eu comprei o GTA que eu tava com a roupa do GM É, depois... Ih, já não gostei Ah não, não é um soco Já não gostei, já não gostei porque não é soco Já não gostei porque não é soco, mano Mano, vai pro TJ, é do Mareca Não, não acredito que o TJ me matou com o primeiro... Não foi o TJ Como assim, pô? Eu nem gostei de você Foi Ribeiro, foi Ribeiro, foi Ribeiro O Doidão também matou com uma só, velho O cara me matou também com uma só Esse aqui é aquele tipo de parkour ainda que a gente tem que andar... Não, parkour não, é porque a gente tem que fazer parkour Tem que andar virado no cão aqui pra poder matar os outros, mano Olha isso aqui, olha onde eu respawnei Também respawnei bom... Porra, é de sacanagem, mano Porque é tão difícil fazer um serviço, mano Eu já fiz... Eu vou fazer um serviço pra gente, velho Eu já fiz, velho Ah não, 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 não O cara não quer bater no... Vou correr, doido Olha os caras disso Mano, 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 mano Esse pé de cabra aqui é uma bosta, velho Eu e meu brother aqui, mano, ó Pé de cabra é uma bosta Eu vou de cacetete Eu e meu brother... Eita, caí, viado Cacetete é o que há e dá futuro, mano Isso é louco, bicho Cacetete de cabra Ah, velho, sai daqui, desporra Até de venda de taco de beijo, mano Toma Onde tem taco de beijo, mano? Tem faca aqui, mano Aqui do meu lado Tem faca, eu quero faca, eu quero faca Tem faca também Nossa, olha que mamão Ai, lasquei Lasquei, tomei aqui, ó Tomei soco demais aqui Não, não, não Deixa eu ver o que tem aqui no meio Ah, não, não, não O tatá é fota O tatá é fota Porra, meu irmão Eu tive treco só Calma aí, opa Calma aí, que é isso, velho Que é isso, que é O cara tá estourando o áudio aí, doido Toma Não, não, um taco de beijo 50x1, mano Ah, velho, lá O Ted pegou a faca, velho Peguei um taco de beijo, mano Onde é que tem faca, gente? Não sei, mano Eu sei, eu só sei o que tá Eu sei o que tá, mano Eu sei o que tá Tá no mapa, tá no mapa Toma Toma Ai, ai Caraca, acabou, Ted Ah, meu moleque, eu pegou faca, mano Aqui eu peguei faca, doido Pelo amor de Deus Caralho, moleque, é muito lixo, velho Quem pega faca é tudo Hum, moleque, maturão TJ tá desviando TJ tá desviando Desviando, tá doida, pá Meu carinha é muito soco Meu carinha bate no Meu carinha bate no Meu carinha bate no cara Que tá morto no chão, mano Tá doido, rapaz Tá doido, meu carinha É um bom personagem falso, mano TJ fica 10 barra, 10 porra TJ tá desviando TJ tá desviando TJ tá desviando do soco, mano Ah, mano, ah, mano Caralho, mano Esse cara daí, ó Tudo quem usa faca é lixo Toma Sai, mano Vem três aqui, mano Três com faca ainda, mano Salvou, salvou o Mareca Fica difícil, mano Não, foi o Mareca não, mano Para de babar, mano Pode ser o Mareca não, dois Foi o mestre das sombras aí, mano Que me matou O mestre das sombras, mano Bora andar junto Bora andar junto Meu time, meu time Vou andar junto Vou pegar esse taco de beijo aqui Pra mim não cruzar ele não, velho Segue o Mareca, segue o Mareca Segue o Mareca Aqui, ó Mareca das sombras aqui, ó Nossa, mano Ai, Tj, o cara aqui tem mais ajuda aqui, Tj Toma, Mareca Toma, Mareca Vem, Toma Vem, Toma Toma aí, toma aí Bora, vambora aqui Doidão de faca aqui, ó Ribeiro Aqui, doidão de faca Ó, Ribeiro, ó, Ribeiro Toma, mata Tj não Toma, mata Tj não O Darks me pegou com jeito Tem o fígado do Mareca aqui, mano Onde tem faca, velho? Tô procurando a faca até agora, mano Tinha aqui pra trás Nossa, velho Para de caô, mano Fala, não fala Que ele tava em costume Puxa, mano Ele veio aqui pra trás Não, mano Tô roceiro, velho Para de caô, mano Tô rodando o mapa inteiro E não acho faca, velho Tem faca no mapa Toma Toma Ele pegou a faca? Tigreta Eu quero achar a faca, mano Cadê a faca? Vou começar atrás de um senhor Meu Deus do céu Tô tentando achar, velho Tô rodando o mapa Aqui, ó, Tj Aqui, ó Não é esse mapa Aqui, ó Vem aqui Ah, pera aí rapidinho Que o Mareca tá ali Dentro da gaiola ali Pode vir, pode vir Eita, o cara na gaiola Nossa, o Itajota Eu tava só na Miguelinha Tava só na Miguelinha Foi mal Eita, o Itajota Tá na gaiola Eita, caraca Cadê, mano? O Darks passou uma faca No meu pescoço, cerdão Ó, Tj Não é grama, mano Graças a Deus Não é grama, não No negócio de corrida aí É só você seguir reto Que você vai achar ela Ela tá lá na extremidade No negócio de corrida de cavalo Vambora, time Sai, Deus Se você quer me beijar, é Vai sem faca mesmo, mano Sai, mano Caraca, mano Vão tretar, Darks Vão tretar, mano O Ribeiro tá sozinho, mano Que isso? Tô pegando dano de quem aqui? Toma Hum, toma Ah, para, velho 50x1 aqui, mano 50x1 aqui, ó, Mareca Acho que ele sempre tô aí, mano Vamos fechar, vamos fechar, galera Eu mutei Tô oprimido, né, Mareca? Ai, ai, ai Que isso, pô Tô oprimido Vocês tão me ouvindo? Vocês tão me ouvindo? Não tem alguém me ouvindo aí? Toma, fila da puta Ah, não, mano O cara matou um tiro só, mano O Discord bugou, mano Ô, sacada Vai, 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 vai Cara, não tô me ouvindo não, doidão Boa, 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 Dark Boa, Dark Tô chegando aí Quase que eu mato dois, mano Quase que eu mato dois Mano, faca é muito pelona Meu Deus, que lixo Que isso? Hum, hum, hum Quem usa faca é lixo, mano Só fala isso Só tem isso pra declarar Toma, doidão Toma, doidão Cara, eu não achei faca até agora, mano Até agora eu não achei faca, mano Aperta Z, mano Aperta Z Toma Z? Vou passar geral, meu irmão Você vai ver lá no mapa Essa faca lá longe, velho Nossa, tá muito longe, velho Vim, doidão, vim Muito longe, doido Sai, 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 Ted Cara, aí vem esse cara com faca, meu irmão Vai tomar Eita porra Ah, não, não, não Pega a faquinha lá, Ribeiro Pega a faquinha lá Vamo lá, vamo lá Aperta Z aí que o mapa vai ficar maior Você vai ver onde ela tá Caraca, vou lá Tô indo lá, velho Tô indo lá, não tá dando não, velho Tá dando mesmo não Não, os caras de faca não tá dando não, velho O TJ tá indo lá Tô indo lá porque eu vou pegar essa faca Ah, o cara indo atrás de você É o TJ, é uma oreca, uma oreca, TJ Não, tem problema não, tem problema não Me alcança Ih, Jair, ele vai me matar, pô Me alcança não, filho Me alcança não É preciso de corrida nessa merda aqui também Ah, por isso que não tem corrida aqui Pô, já pega logo a faca Já vem pra trás de uma oreca aqui É, já vou pegar a faca Já vou partir na missão logo Aqui, ó, a faquinha aqui, ó Vamo embora, TJ Até agora Já pega a faca, mano Isso aí Pode vir, pode vir, pode vir, TJ Vem, vem, TJ Cadê o boi? Cadê a varra, tá? Ai, caraca Toma, velho Cadê o boi? Cadê onde tem uma, TJ? Vem, vem, vem Aqui embaixo, olha Perto no Z aí, velho Nossa, matei o cara e morri Matei o cara e morri Mano, eu pensei que ele fosse Me dar pra poder desviar, velho Tá perto, tá perto, tá perto A Vitória tá perto, mano Bora Achei a facinha Achei a faca Cadê a galera? Cadê a galera? Ah, tá ali, ó Que isso, rapa Mestre Paca tá vindo com tudo, doidão Caralho, nosso time tá em desvantagem, mano Relaxa que eu e o cara aqui Tamo tirando a desvantagem Vai, 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 vai Nossa, matei os dois aqui lindamente Boa, boa Tamo empatado, mano Ah, não acredito Toma na lata aí Moré que tá mutado, hein Moré que tá mutado Essa desgraça aqui Eu falei Fala que o bagulho ia ficar Sabugado É, mano Nossa, eu tô só pra gotinha, viado Vem, moleque Só a gotinha, só a gotinha Só a gotinha, não falei, viramos Vem pra nós Vem pra mim Nós tem que ficar junto, viado Senão nós vamos morrer Nós tem que ficar junto Já passei Vem pro meu lado, viado Vem pro meu lado, corre deles, mano Que aí a gente fica todo mundo junto Ai, nossa Passei, matei Toma, moleque Ah, maureca, filha da mãe Boa, tem senhor Caralho Como é que ele conseguiu matar Peraí, mano Vamos nos agru... Não, matei, morri Matei, morri Fica parado, fica parado Todo mundo Fica parado todo mundo Peraí Vai, vai, vai Vem aqui, vem aqui onde eu tô aqui 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 Vem aqui onde eu tô, vamo lá Vem aqui nesse canto aqui Vem aqui nesse canto aqui Vem aqui nesse canto aqui Aí eles aí, eles aí Agora o porra dele vai ser louco Vamo lá, vamo invadir Vamo invadir a base Vamo invadir a base Vamo invadir a base Aí ó, mata uma ureca O primeiro que já tá na frente logo Toma, toma Matei dois Matei dois nessa brincadeira aí Matei três nessa brincadeira aí Matei, matei quatro nessa brincadeira Três, matei três Cara, só mata ele Vem me inventa, já Também tem Sangue, sangue, sangue Tem que recuperar, velho Tem sangue, eu tenho sangue Se não se recuperar, dois Se não se recuperar, a gente morre, dois Não manda sozinho, não, mano Deixa eles pular aqui Vem cá Não manda sozinho, não, viado Não manda sozinho Vem aqui, porra, aqui Pode ficar tranquilo Tô chegando, tô chegando Fica aqui, fica aqui, fica aqui Agora é tática Tática de guerra Tática de guerra Fica aqui, ó Mestre as sombras pretas aqui, ó Já se entrega, já se entrega mesmo Aqui, ó Uma ureca aqui, ó Uma ureca aqui, ó Mata, 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 mata Boa Ah, droga, velho É isso aí, mano Tática de guerra, mano Ah, mano, matou nós dois, velho Tática de guerra o nome disso, mano Calma aí, TJ Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Se agrupa, se agrupa, porra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Cadê vocês? Ah, tá aqui Tá um cara aí, ó Volta aqui, velho Ai, ai, ai Tô voltando Aqui, mano Nossa gangue aqui, mano Toma aí, ó Toma 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 Aqui, ó Matei dois Matei dois Levei dois Então já levei Levei o meu mais um Ah, não, droga Daquela equipe personalizada Mano, que raiva Que raiva Vem, pula aqui, tete Pula aqui, cadê, cadê Vem, volta, 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 meu time Só não fica morrendo Volta aí, Beiro Volta aí, Beiro Volta meu time Matei, matei, matei Nossa, me mataram Meu Deus do céu Toma aí na lata aí, ó Vai morrer mais um Aí vai sobrar só eu, viado Ó, aqui o moreco aqui, ó Toma Toma Aqui, ó Caveira morta aqui Vai tomar, ó Toma, caveira morta Toma 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 aqui, ó Vamos dar roda aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui na lata, tete Toma aqui É só correr que a gente ganha É só correr que a gente ganha Mestre das sombras Toma, não Vou matar todo mundo, ó Toma Falei que ia matar todo mundo É muito roubado Todo mundo, mano Eu falei que a gente ia virar A gente é o bichão mesmo, doido Isso aqui é tática de guerra O nome disso Tática de guerra, mano Tática de guerra A gente virou o jogo lindamente Obrigada, hein, moreca O seu silêncio diz tudo O jogador mais valioso Tamo junto, é nóis E até a próxima aí Meu pau